Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Caro aluno, cara aluna, eu insisto sempre que todo estudante é dotado de inteligência. O que faz a diferença entre uns e outros são duas coisas que são fundamentais no aprendizado da matemática, que são motivação e dedicação. Se você tiver a motivação e a persistência, ninguém te segura. Essa videoaula foi feita para você que é aluno do terceiro ano do ensino médio, um ano muito importante na formação dos alunos, uma vez que nós temos vestibulares pela frente, prova do Enem pela frente, e você não pode perder tempo. Então eu trago para você, preparada com todo carinho, uma videoaula dentro do tema que é proposto nesta semana para o PET. Beleza? Dentro do tema geometria espacial, mais especificamente esfera, da página 14 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 1, terceiro ano do ensino médio, plano de estudo doutorado, volume 5. 5 já, hein? A atividade número 1 diz o seguinte, o volume de uma esfera é de 2.400 pi centímetros cúbicos. Determine a medida da área da superfície dessa esfera. Antes de começar a correção dessa atividade, eu quero aqui mandar um forte abraço ao Gustavo Luan. Gustavo Luan, muito obrigado por acompanhar meus vídeos, por me apoiar aí. E também um abraço a todos os alunos aí da Escola Estadual Barreira dos Índios, Minas Gerais. A todos vocês, bons estudos e sucesso! Você olha um probleminha desse e acha que ele é tranquilo, mas aqui exige tantas habilidades, meu amigo, minha amiga. E a primeira delas é você conhecer as formas de cálculo de área e volume da esfera. Nós temos na apostila do PET aqui a fórmula para se calcular o volume de uma esfera e para se calcular a área de uma esfera. E a gente tem a informação aqui de que o volume de uma esfera é de 2.400 pi centímetros cúbicos. Então, nós vamos pegar a fórmula, que é dada por volume igual a 4 terços de πr3. Vamos colocar essa fórmula e dizer que ela precisa ser igual a 2.400 pi. Corta pi, corta pi. 4R3 igual 3 vezes 2.400. Esse 3 está em uma divisão, passa para o segundo membro, em uma multiplicação. Assim, 4R é igual a quanto? 3 vezes 2.400. Então, aqui vai dar 7.200, não é isso? R3 é igual a 7.200 sobre 4, que vai dar quanto? 1 vezes 4 para 7, 3, desço 2. 8 vezes 4, 32 para 32. Nada, desço um zero aqui, desço um zero aqui, desço um zero aqui, desço um zero aqui. 1.800. E é aqui que vem a parte mais complexa. Quando eu tenho potenciação e quero anular essa potenciação, eu aplico uma radiciação com o mesmo índice. Olha, esse 3 anula esse 3 e o R sobra aí para mim, redondinho. Agora, e o que fazer com 1.800? Como saber quanto é a raiz cúbica de 1.800? Você tem duas alternativas. Ou usa a calculadora e chega aproximadamente ao valor, ou deixa isso aqui dessa forma e tira o que for possível por meio da decomposição em fatores primos. Vai dividindo por 2, enquanto der. 900 por 2, 450 por 2, 225. Já não dá mais por 2, dá por 3. Por que eu sei disso? 2 com 2, 4 e 5, 9. Como 9 dá por 3, 225 também dá, que dá 75. Dá por 3, dá. Dá 25, né? Dá por 3, dá não, porque 2 mais 5 é 7. Dá agora por 5, que dá 5 e por 5 dá 1. Veja que aqui eu tenho 2 ao cubo. 1, 2, 3 vezes 2 ao cubo. Aqui eu tenho 3 ao quadrado. E aqui eu tenho 5 ao quadrado. Isso dentro da raiz, quem sairia? Somente o 2 ao cubo. Por quê? Porque o expoente desse 2 é do mesmo tamanho desse índice. E a radiciação anula a radiciação. Então o 2 sai bem pink. Esse 3 ao quadrado sai? Não sai, porque 2 é diferente de 3. Não pode expoente 2 e índice 3 um anular o outro. Então fica lá dentro. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Agora está pronto por enquanto. Eu vou agora na outra informação que me pede a área. Determine a medida da área da superfície dessa esfera. E recorro à fórmula da área, que é 4πR2. A área é 4πR2. R2. Olha o R aqui. Mas para elevar esse ao quadrado, é que são outros 500. Vou colocar ele em azul, até para a gente visualizar melhor aí. E vou fazer as pontinhas. Olha. A igual 4π. Esse 2 elevado ao quadrado é simples. É 4. Agora, essa raiz elevada ao quadrado, se fosse uma raiz quadrada, seria mais simples. Mas é uma raiz cúbica. Mas se eu pegar essa raiz e multiplicar por ela mesma, eu posso dizer que é essa raiz ao quadrado. Então, A igual 16 desse 4 vezes 4, 16π. Agora, multiplicar uma raiz pela outra, multiplicação de radicais, você conserva o índice. Olha, aqui você não multiplica, não. Você conserva. Você multiplica o que está dentro. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. O mesmo eu faço aqui com 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Conserva-se a base, que é o 5. Soma-se os expoentes. 2 mais 2, 4. Agora, eu vou reescrever isso aqui num formato diferente. Onde era 3 à quarta, eu posso dizer que é 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao cubo. Por que eu posso dizer? Porque multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Olha, 3 mais 1, 4. E eu posso fazer o reverso. Do 5 também eu posso fazer o reverso. Eu posso dizer que 5 à quarta é o mesmo que 5 elevado a 1 vezes 5 elevado ao cubo. Por que eu estou fazendo isso? Para tirar esses que estão elevados ao cubo. Então, vai ficar 16. Esse que está elevado ao cubo sai, porque o expoente dele é de mesmo valor do índice da raiz. Então, sai esse 3. Bacaninha, bonitinho. Sai esse 5 que está elevado ao cubo também. Porque o expoente dele é do mesmo tamanho do índice da raiz. Com a radiciação anula a potenciação, o 5 sai bonitão. Esse 3 sai? Sai não, porque 1 é diferente de 3. Ele fica lá dentro. Esse 5 sai? Não sai, porque o expoente dele é diferente do índice da raiz. Resumindo, nós vamos ter 15 vezes 3 vezes 5 vezes 16, né? 6 vezes 5, 30. Elevamos 3. 6 vezes 1, 6. 3, 9. 1 vezes 15, 15. Somando aí, 9, 5, 14. Elevamos 1 que com 1 dá 2. 2, 240. Raiz cúbica de quanto? De 15, porque 3 vezes 5 é 15. Então, aqui nós temos a solução. Solução, a área de superfície da esfera é quanto? 240, raiz cúbica de 15πcm². Não é brincadeira. Atividade número 2 é muito interessante e muito mais simples. A figura a seguir mostra uma esfera de centro O. Considere os segmentos OS, OR, OP, PQ, TU, OT, OQ e OU. Quantos desses segmentos são raios dessa esfera? Raio? O que é um raio? Raio é um segmento de reta que sai do ponto central e chega a qualquer ponto da extremidade. Então, o OS, ele enquadra nisso? Enquadra, ele sai lá do centro e vai até a extremidade. Então, ele é um raio, sim. O OR sai do O e vai no R. Ele chega à extremidade? Chega, não. Ele parou aqui. O OP sai do O e chega no P. OP. É raio? É raio, por quê? Porque sai do ponto central e chega num ponto na extremidade. Então, é raio, sim. O PQ sai do P e chega no Q. Cadê o P e cadê o quê? PQ sai do P e chega no Q. Isso é raio? Não. Ele foi de uma extremidade à outra, passando pelo ponto central. Então, no caso aqui, ele é um diâmetro. Então, é raio? Não. PQ, não. TU sai do T e chega no U. Da mesma forma, sai de uma extremidade e vai até a outra passando pelo centro? Não é raio. É diâmetro. Então, não é raio, não. O OT sai do O e chega no T. É raio? É raio. Sai do ponto central e chega num ponto na extremidade. É raio, sim. O OQ sai do O e chega no Q. É raio? É raio, sim. Vai do centro à extremidade. O OU. O último aí. Do O até no U. O U. O AU é raio, sim. Porque sai do ponto central e vai até num ponto da extremidade. Quantos são raios? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, solução, são cinco os segmentos de retas que são raios. A alternativa correta é a letra C. Beleza? A atividade número três, atividade muito interessante e muito simples também. Diz o seguinte. Na figura um tem-se uma esfera na qual foi feita uma seção plana passando pelo seu centro. Essa seção está destacada na figura dois junto com alguns elementos dessa esfera. Em relação a essa esfera tem-se Q. Vamos ver o que é verdade aqui e o que não é. Do O até o M diz que é raio. É raio? É raio. O que vai do centro a uma extremidade. E RS que vai do R até o S é diâmetro. Isso é verdade. ON sai do O e vai no N. Nunca foi e nunca será raio. E MN é diâmetro. Não é diâmetro. É falsa. OR é raio. Sai do O e vai até o R. É raio. É raio. E PQ é diâmetro. Cadê o P? Cadê o quê? Ah, o PQ já não é diâmetro. Por quê? Porque ele não passa pelo centro e diâmetro tem que passar pelo centro. Então é falsa. RS é raio e OS é diâmetro. RS nunca foi e nunca será raio. Ele é diâmetro. Então é falsa. E OS é diâmetro. Nunca foi e nunca será diâmetro. Ele é raio. Então é falsa também. Então espero que você tenha entendido. E espero por você na próxima videoaula. Para assistir a próxima videoaula, meu amigo, minha amiga, é só clicar aqui nesse balãozinho. E você vai direto. Beleza? E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário. Compartilha nos seus grupos de estudo. Afinal, quanto mais a gente compartilhar essas videoaulas, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento. E conhecimento é a chave do sucesso. Espero que você tenha gostado. E o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.